Salve rapazes! Vídeo se iniciando em continuação do vídeo anterior, estou descendo aqui agora o quilômetro 6. O início dele é a BR-226. À minha esquerda aqui tem o Japão, que é a comunidade, e à direita é o bairro Nordeste. Também beira a BR-226, o bairro Nordeste. Beira Felizado Moura, Japão e as quintas, o bairro Nordeste. Então hoje é como está a BR-226, está desse jeito. Conseguiram asfaltar depois de 20 anos e lá na frente ainda tem a obra ainda, retomar a obra, beleza? Então fica aí com o vídeo. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri